Fala galera, beleza? Olha o preço desse Moto G5 Plus, 32 GB por R$ 795,00, você deve pensar, lá vem ele de novo denunciando um site falso, mas não, dessa vez eu estou aqui para te ajudar, sem patrocínio nenhum, eu vou te trazer um site em que você vai encontrar ofertas incríveis galera, que você pode confiar, então você vai me patrocinar agora, porque é o seu like e a sua inscrição no meu canal que vão pagar esse meu trabalho, então eu estou fazendo isso em troca da sua inscrição e do seu like nesse vídeo, é para ajudar você, aqui você encontra preços incríveis, olha esse Moto G5 Plus, você encontra alguns preços, só promoções incríveis, isso são produtos originais também, são só de lojas originais, tem muito cuidado, aqui é geladeira por R$ 1.300,00, uma Brastemp, e você deve pensar, ah é fake, com certeza, não é galera, esse site aqui, eu vou explicar como é que é, ele é uma comunidade que se ajuda, eu participo e eu peguei algumas promoções boas aqui, então ele funciona da seguinte forma, você se cadastra e sempre que você vê uma promoção muito boa na internet, você pode colocar ela aqui e as outras pessoas vão ver, mas você tem que seguir algumas regras, por exemplo, eles só aceitam sites confiáveis, então o site tem que ser bem avaliado no reclame aqui, tem que ter o CNPJ, tem que ser um site um pouco conhecido, e eles não aceitam produtos falsificados e usados, então tem que ser produtos originais, é justamente para você ver alguma promoção e avisar as pessoas, e as outras pessoas estão te avisando das promoções, então você está vendo os preços aqui, o Micro Ondas por R$ 269,00, tem jogos aqui por um preço muito top, todos os jogos na Steam que ficam grátis aqui é avisado, tem essa lavadora de roupas consul por R$ 630,00, e aí você clica e vai ver a loja que eles estão indicando, sempre pesquisa para ver se a loja que eles estão indicando realmente essa oferta é de uma loja confiável, até hoje eu não vi reclamarem desse site, mas sei lá né galera, a gente sabe como a internet é, mas dá uma pesquisadinha, pesquisadinha, mas no geral é bem confiável, esse site é muito top, eu tinha visto agora há pouco um notebook com placas de vídeo em R$ 7.400,00, estava por R$ 1.800,00 a vista, e por R$ 2.000,00 no parcelado, então é um valor incrível para um notebook com placas de vídeo, abaixo de R$ 2.000,00, é um notebook básico, mas tem galera pagando R$ 2.000,00, é um notebook muito pior, aqui tem uma lavadora de roupas Brastemp por R$ 900,00, então a galera que às vezes cai em golpe na internet, aqui nesse site aqui você consegue bons preços, e não precisa ser Black Friday, tá ligado, porque aqui é a todo momento ofertas incríveis, aqui ó, The Witcher por R$ 69,00, a edição completa, cara, quem conhece esse jogo sabe que ele não é esse preço, ele é bem mais caro, tá, e aí tem outras ofertas bem interessantes, tem receptor do YouTube por R$ 10,00 aí ó, para o seu PC, tá, tem máquina da Electrolux, tem carregador portátil, então são só promoções, aqui não entra patrocínio de produto, por exemplo, ah, o produto é caro e entra aqui, não, aqui é só promoção que os usuários colocam, e por isso que é top, aqui ó, R$ 1.200,00 esse R$ 7.700,00, muito top, a Smart TV por R$ 2.000,00, R$ 4.000,00, cara, então são preços incríveis, é um site 100% confiável, é uma comunidade na verdade, tem tanto app para o celular, você pode baixar lá na Google Play, lá, tá, ou você, é, para o Android ele tem, eu não sei se tem para o iPhone, mas para o Android tem, então é só escrever lá na Play Store lá, é, Pelando, e vai aparecer, o site é pelando.com.br, eu vou deixar ele no nome do vídeo, tá, então é isso, eu não vou estender demais, galera, no mais é isso, o vídeo fica por aqui para não ficar muito longo, valeu, se inscreve no canal e tamo junto.